Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3k, quem fala com vocês é o Igor Tamo aqui de novo pra jogar um pouquinho de Super Mario Maker Na verdade esse vídeo aqui, eu fui desafiado ao vivo Ao vivo, na live de ontem E um cara tava lá, o criador dessa fase tava lá e duvidou que eu passasse da fase dele Que até então não tinha nenhum clear, né? Eu burro que eu só aceitei Resultado é esse aqui Eu espero que não seja um monte de glitch Tá, entendi o que eu tenho que fazer, beleza, interessante, hein? Gostei aqui do primeiro desafio, gostei Ok, boom Tá, prometo jogar pra cima Ok Isso aqui ativa? Ativa? Eu não sabia não Interessante Porra, Mario, aí você pula, né? Ih, rapaz, esse aqui é pique, hein? Pulou Ih, ah, aquele ali tá, hein? Ah, Mario Que demorinha, a bateria tá acabando, tá piscando o bagulho aqui, ó Até agora eu tô curtindo a fase, hein? Puta que pariu Puta que pariu, eu pensei que não fosse agarrar Agarrou Ai, não, muito baixo Demole Demole Tem que subir mais, obviamente, né? Pô, tu podia botar um Spring Jump aqui, ia ficar legal Assim, pô Pega pra ter desafio Boa Caralho, um monte de seta aqui, cara Tenho a menor ideia Tá legal, vamos lá Não entendi Cara, eu não entendi aqui, não É pra pular de uma vez, é isso? Ah, Mario Não faz isso com meu coração, Mario Porra, dorme 18, Mario Porra, Mario Ô, Mario É, realmente a plataforma é um pouco mais alta Vamos lá Tá Ah, isso aqui não me parece muito complicado Tá Beleza Tem uma coisa aqui, será? Não, aqui não Vai ter trollagem, hein? Vai ter trollagem, 100% Era só zoeira? Tá Grugrumelo É pra cá É pra lá É pra que lá Só pode ser pra cá Só pode ser pra cá, né? Porra, não é, filho? Ih Sobe aqui? Caralho O Mario sobe ali? Não Caralho Tem que fazer aqui, então Isso aí Tem que fazer aqui E aí? E aí, cara? E aí? Como que passa daqui? Porra, tá Que pariu Errou Tem uma Tem uma Senta ali pra baixo Ah, tá Ah, tá Filho da puta Eita Eita Inistre, hein, tá Pô, tu sabe que não dá pra ir grande, né? Tem que ir pequeno Tá Pô, isso aqui é difícil, hein? Isso aqui é difícil Puta Calma Resete Ai Tá E agora? O que tem aqui? Nada? Caralho E agora? A gente já sabe que o amigo aqui é filho da puta, né, cara? Já sabe que é criador Tá bom, beleza O momento tá fechado aqui Já sabe que o amigo aqui é criador arregaçado, né? Bom, certeza que eu tenho que ir por cima Certeza Vou nem perder meu tempo correndo até o final Olha pelo lado bom Ele não botou pedra de gelo, né? Boa Porra, essa porta aqui é pra ver o que tem lá na frente, né? Não? Então tá bom Vou acreditar, hein? Tá E aí E aí E aí Tchau, gente. Caraca! Caraca! Se inscreva no canal 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 Se amarrar Tá bom? Então é isso Valeu, até a próxima Tchau, tchau